Silvia Rize, Paulo Lobo Antunes e Inês Herédia, com quem fizeste uma capa muito interessante para a revista Cristina? É verdade, e xixi-me de coragem, lá fui eu despir-me. Não, porque fazia todo o sentido. Porquê? Para mim fazia sentido, porque eu em teatro e em cinema, inclusivamente em um monólogo, continuo a despir-me integralmente. Claro que não tem aquela ideia de glamour que aquela revista tem, mas também de outra forma eu não o faria, não é? Eu sabia que aquilo iria ser muito cuidado na forma como o nosso corpo ia ser exposto. E vi nisso um desafio, sim, pensar porquê não? Tenho 61 anos, qual é o problema? Desde que seja uma coisa correta, sob o ponto de vista da minha entrega, e simples. E digna. E digna, exatamente. Porquê não? Como é que lidas com a ditadura da imagem? Manela, eu não lido muito bem, como tu sabes, porque acho um bocado incompreensível, não é? Que se apaguem a história das pessoas, não é? A história conta-se através das rugas? Então, também, de tudo, não é? Do corpo, das rugas, inclusivamente o tom de voz vai mudando, as gargalhadas já são outras. Isso não se pode apagar, porque eu sou atriz, eu não sou modelo, não é? Portanto, eu prezo muito as minhas marcas do tempo a passar. Não quer dizer que se me vir ao espelho como ano, mas, ei, estás um cangalho. Mas, peraí, adoro essa parada. Estás um cangalho. Eu, desde os 30 anos, digo sempre, quem me veste já sabe, diz, olha, estou um cangalho. Mas, depois, como atriz, nem sequer penso nisso. Mas, como é que lidas com o processo natural de envelhecimento? Se bem que, aos 60 anos, não se é velho. Pois. Não é mesmo? Pois, eu acho que não, também. Aliás, eu acho que o pior é os problemas de saúde. Não mataste a mosca. Não mataste, não. Foi à vida dela, olha. Ela pousou, mas depois... Pois, ela pousou. É a primeira vez. Eu queria ouvir a conversa. Está boa? Rusca. Estávamos a falar, justamente, do medo de envelhecer ou do processo de envelhecimento? O que custa no envelhecimento é começarmos a perder algumas qualidades. Já não posso correr da mesma forma, até porque já estou com problemas nas ancas. E esse tipo de coisa, isso é que me custa. O resto, não. É desde que haja saúde e que morra rápido e bem.